Vamos lá galera, aqui ó, vamos... Deixa eu pegar minha tulipa aqui ó Enquanto eu como, eu falo, certo? Enquanto eu falo, eu como Cadê o assunto? Eu tava pensando que era duas irmãs, cara É mesmo, né? Não, é, eu também não entendi Mãe e filha, é sério É verdade Ainda mais o nome também, que é parecido, né? Gostoso? Perfeito Não aguento mais, já comi demais E cadê o ponto de alho que tava? Já comi É o primeiro, né? Exatamente É bom, assim como todo churrasco do Espetinho e Efraim Eu tô degustando aqui uma tulipa, né? Uma tulipinha também, delícia, não é? Show de bola, que é top Igual os nossos clientes, todos são top Todas são tops, né? E parabéns a todas as mulheres do nosso Brasil Porque se não fossem elas, né Gabriel? É isso aí O que seria de não estaremos aqui? Mamãe, né? Começar por mamãe, né? Mamãe é nossa esposa Vem pra cá você também, Rua Virginia Fernandes, 523 Show de bola E tulipinha aí, obrigado galera Obrigado de novo, valeu Tulipinha aqui, ó Show de bola Olha, galera A casa, aos poucos a gente vai voltando aí Ao novo normal Ao novo normal, mas estamos voltando Desejar muita saúde pra todos Desejar que logo mais a vacina volta aí Que tenha vacina aí pra todo mundo ficar bem aí E voltar a curtir a vida normalmente Como todos merecemos aí, beleza galera? Então é isso aí Tulipa do Espetinho e Efraim Isso aqui é bom Bom A bandeira aqui do Efraim Tá gravando, tá filmando Tá gravando Tá gravando, tá gravando Tá gravando, tá gravando O pai tá on O pai tá on E o churrasco tá on também Ó Quem disse que de casa a gente não come Aqui o Gabriel tá comendo e já saiu pra atender outro cliente ali A todo vapor Bombando a todo vapor Não Na brasa Tá na brasa Valeu galera E aí O que vai pra atender outro sete? Tá E aí Hein E aí E aí E aí E aí Obrigado.